Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Eu tô louco de pão porque hoje eu vim aqui experimentar uns doces que eu nunca comi na minha vida! É uns doces árabes! Eu falei doces árabes porque tá escrito em árabe aqui, fubá do céu! Nem sei, na verdade, se é árabe. Essas letras com rabinho pra mim tudo é árabe. Se tiver algum árabe aí, gente, veja as letras pra mim e fale se é árabe ou não. Mas é uns doces que eu nunca comi e eu adorei que vocês mandaram porque daí dá pra fazer vídeo experimentando. Adoro experimentar as coisas diferentes. A mãe não gosta de experimentar as coisas diferentes, não, mas eu adoro. Toda vez que eu viajo pra algum lugar, que é uma vez a cada cinco anos, eu experimento alguma coisa. Uma vez eu fui experimentar um doce de macarrão que disse que era um doce árabe também. A mulher deu com tanto carinho assim pra mim, fubá, porque eu falei que tinha vontade de experimentar, mas não tinha dinheiro na época. Até hoje eu não tenho esse dinheiro, né? Pobreza pega! Mas daí a mulher me deu assim um doce de macarrão parecia uma espirra, colocou um mel por cima assim, deu com tanto carinho na hora que eu fui morder, fubá. Tinha um gosto de ranço que eu não sabia o que eu fazia. Eu dando um sorrisinho amarelo a mulher esperando e eu com vontade de cuspir e a mulher esperando eu emboli assim, fubá, por isso uma pedra. Saiu uma lágrima no meu zóio e falei, ai dona do céu, tava uma delícia. Eu vou levar um pedaço pra mãe. Ai, pinchei. Pinchei porque eu não aguentei. Ai, que doce ruim de macarrão queridos pai, nunca mais. Porque aqui em casa é assim, eu experimento. Se eu gostar eu como, se eu não gostar eu jogo pro gato. Se o gato não gostar ele sai tossindo e mostra o dedo pra mim. Gente, antes de começar a experimentar, então se inscreva. Eu fico tão feliz de cês tá escrito. Eu tô feliz realmente porque cês tão escrevendo cada vez mais gente. Mas eu tô sentindo que eu tô olhando com o zóio do clandestino agora. Se inscreva já agora. O que cê tá fazendo que não escreveu ainda? Se inscreva, gente do céu. Não seja o coração peludo. Quem já tá escrito, aperta o joinha pro YouTube entender que cês gostam desse vídeo e ele vai mandar pra mais gente. Aperta o sininho também pra ele tá avisando cês que eu tenho vídeo novo. E vamo que vamo experimentar fubá do céu. Ó, junto com os doces árabes aqui, tem dois doces aqui que não é árabe, né? Nem sei da onde que é. Eu vou experimentar esses primeiro. Sabe o que eu tenho vontade de experimentar, fubá? O dia que passar esse negócio de pandemia, que eu for lá pra São Paulo eu vou comprar doce japonês pra nós experimentar. Doce japonês e doce chinês. Deve ser gostoso, né? Essa aqui é uma balinha de limão com menta. Parece que é uma delícia, fubá. Tá escrito aqui que é pura. Eles não fazem mais que a obrigação, né? Vai mandar as coisas que não é pura pra gente? Eu experimentar uma bala impura mas nunca nesse Brasil. Deixa eu abrir ele aqui então. Deixa eu ver o cheirinho dela. Ai! Gente, ela tem cheiro daquele batom verde que cê passava na boca e ficava 24 horas. Cês lembra? Quer lembrar desse batom? Tô no corpo disso, viu? É puro esse cheiro, mas vamo ver o sabor. Não pode ser sabor de batom, viu? Ai, esqueci de falar que é bala de mastigar. Se fosse duro, eu já teria quebrado meus dentes, né? Tava só com gombo da goiaba aqui. Espera mastigar, senão eu não sei saber o sabor de ceiro. Hum, que gostosa! Eu tô fazendo a cara meio assim pra casa do limão. Já tá ardendo aqui, ó. Olha isso aqui, gruda! Ai, gruda tudo nos dentes. Adorei, fubá. Cês sabem que eu gosto de limão, né? E dentro dela tem um cardinho de menta, que nem babalu, que é uma delícia. Nossa, que barulho. Gostosa mesmo. Ela gruda nos dentes, mas é normal, né? Isso aqui pra dar uma cara e não tem escrito. Mas é uma delícia. Aqui é aquele tipo de bala que cê vai pegando uma, vai pegando outra, a hora que cê vê, cê acabou com o saco de bala. E pô, fica com a carne noceta, assim. Ai, meu Deus, não queria engordar. Ai, que bala gostosinha. Tem isso aqui também. É uma barra de cereal caputino. Não vê que sabor que tem? Não sei, pra que será que serve barra de cereal, né? Eu já comi algumas barras de cereal de outro jeito. Barra de cereal de pobre é quando a gente come leite com farinha, e deixa um resto no copo, não põe água, não lava. A hora que vai ver, tá aquela barra de cereal, né? A mãe vinha xingando por causa disso. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro de café, gente do céu. Então vou experimentar. Aí, agora misturou com a bala, virou um coisão só na minha boca. Não consigo descrever. Parece que é gostoso. Tem gosto de caputino, fubá. Não tem muito segredo, não. O chocolate não é chocolate de verdade, né? É aquele meio que sebo, sabe, que gruda no céu da boca. Mas é gostoso. Depois eu termino essa barra aqui. Vamos para os doces italianos, ó. Vamos para os doces árabes agora, que eu nem sei se é árabe. Esse daqui é uva passa com chocolate meio amargo. Ai, vou deixar por último, porque eu gosto de chocolate meio amargo e gosto de uva passa. Ó, esse daqui... Ah, esse é o original. É flocos de arroz coberto com chocolate ao leite. Olha que finíssimo. Floco de arroz é o que tem na panela aqui de casa. Cada floco dessa grossura, assim, ó, que a gente põe no prato. Parece um sushi. Ó, umas bolinhas, ó. Parece, igual as imbolas de cabrito. Não tem cheiro, mas vamos experimentar. Antigamente não tinha um docinho, era desse jeito. Vamos ver o sabor que tem. Hum, parece que é gostoso. Espera aí. Sou daqueles que tem que comer 2, 3, 6, 12, 24. Olha isso, é meu sabor. Hum, é gostoso. Sabe o que ele lembra? Aquele floco que tem em cima do chocito. Como se você mordesse só o floquinho do chocito. Acho que você já fez isso, eu já fiz. Tem aquele sabor, fubá. Vamos pegar outro aqui. Esse aqui é de flocos de arroz sabor chocolate, coberto com chocolate branco. Então vamos abrir aqui pra ver. Abrir só uma beira, porque depois tem que guardar. Ah não, esse é maior. Meu Deus, onde tá vindo isso? E aí, zóio. Eu sabia. Tava demorando. Gente, como que pode ser um briguento desse jeito? Não pode ser assim. Os olhos nem seca até pimenteira. Ó, é uma bostinha de cabrita loira. Fiquei mais branca. Olha o sabor dele. Hum, esse é mais gostoso. Nossa, que delícia, fubá. Não sei descrever o sabor desse. Ele parece aqueles bombom branco que vem na caixa de bombom. Sabe aquele que vem só um, que é gostoso? Essa mãe tem cinco filhos e vira uma rinha de criança, fazendo briga pra querer aquele. Ai, mas vira o grego, uma rinha de criança. Vamos pegar esse daqui agora, fubá. Esse aqui é sabor amendoim coberto com chocolate ao leite. Quer dizer, não é qualquer chocolate, né? É ao leite ainda. Eles deviam falar chocolate ao leite. Eles deviam ser sinceros com a gente e falar que é um chocolate misturado com leite, que é pra render. Deixa eu abrir aqui. Ai, já meti o tempo. Eu não meti. É o instinto, né? Quero ver a hora que eu não tiver mais dentro, que eu for abrir com a gengima. Deixa eu tirar uma aqui. Segura bem pra eu ficar aí. Ó, outra bofim de cabrito. Vamos ver o sabor. Hum, que gostoso. Pera, deixa eu pegar mais um pra ter certeza. Hum! Esse gostoso. Sabe o que parece isso aqui, fubá? Você já comeu aquele saquinho que vinha no mercado antigamente? Deve ter até hoje. Que é o amendoim com tipo de um chocolate em volta. É a mesma coisa desse. A diferença é que esse daqui é chocolate mesmo. Não é aquela açúcar com corante. E dentro tem amendoim macio. Quando eu era criança, eu fui comer um desse. Quase quebrei meus dedos. Mordei um daquele amendoim. Mordei um torreno. É quase a mesma coisa. Hum! Muito gostoso esse daqui, fubá. Acho que quem tem gengiva consegue comer também. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é flocos de arroz coberto com chocolate branco. Aromatizado artificialmente de iogurte de morango. Nossa, o nome é uma bíblia, né? Deixa eu abrir aqui. Ai, esse aqui caiu dois. Vou ter que comer dois porque caiu dois. Credo, dá a impressão que tem mortadela pro meio. Olha, não parece umas berrugas? Sei lá. Nossa, que cheiro de babalú. Puro babalú de morango mesmo. Mas vamos ver o sabor. Hum! Que delícia! Eu vou ter que comer esse aqui pra ter certeza. Uma delícia deliciosa esse. Ele lembra, fubá, o sabor do mirabel. Mas mirabel é daquele do mais caro, sabe? Aquele que só rico compra. Não aquele mirabel barato, que só tem sebo e morango. Que a gente compra, que tem um leve morango. Aquele da marca boa. Que a gente compra uma vez na vida, uma vez na outra. Pra não falar da morte, creme. Não peço pra falar essas coisas. Tem puro aquele sabor. Nossa, e fica os moranguinhos grudados no dedo. Se tiver um buraco de caro, o morango vai pra lá dentro. Só chora o arranjar de dedo. E esse daqui que eu tava esperando. Sabor passas com chocolate meio amargo. Quer dizer, não é um amargo total, né? Não é uma amargura que nem a vida da gente tem hora. Deixa eu abrir, dar uma beliscada aqui também. Aí esse é bem pretinho de tudo, ó. Tem cheiro de chocolate. O mesmo chocolate daquele outro que nós comimos agora há pouco. Nós comimos, né? Eu comi só desengolir o gosto. Deixa eu pegar mais um. Esse, como é o último, merece, né? Diz que é uma uva passa que tem aqui no meio. Vamos ver. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu gostei. Pera aí. Ai, que sabor diferente. Mas é gostoso. A gente morde, sente o sabor do chocolate. De repente vira uma uva passa. Daí, de repente, vem um chocotone na cabeça da gente. Ai, mas é gostoso. Um fubá do céu. Mas como o chocolate é meio amargo, o uva passa, parece que a gente tem um macerando café. Chega mais um só pra, né? Pra arrematar, pra não dizer. Ai, Caíno. Pare. Ai, eu achei uma delícia também, fubá. Só que um sabor totalmente novo. Não consigo descrever exatamente pra vocês. Gente, não tem nenhum qualquer mais gostoso. Todos são gostosos aqui. Com uma pessoa lombriquenta, tá ótimo. E a sua coia de açúcar, pra mim, já matava minhas lombrigas. Ai, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que eu tenha conseguido falar qual o sabor do que tem pra vocês. Qualquer hora eu volto aqui e experimentar as coisas. Gente, eu digo que eu tiver mais dinheiro, sabe o que eu vou fazer? E quando eu vou pra cidade grande também. Vou comprar comida, aquelas comidas que... Que não é todo mundo que gosta. E vou vir aqui experimentar pro seio. E eu espero que vocês tenham gostado de ver eu experimentando também, fubá. Aqui embaixo tem playlist. Dê uma olhada. Fuste, pô. Você abre a chapa que você gosta. Lembra de trazer mais gente pro canal. Isso é importantíssimo. Importantererérrimo. Você trazer gente. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês viram, fubá. Veja um dos dois. E sorria bastantão, que é o que eu mais quero. É saber que vocês estão sorrindo, viu? Coloca uma música do jeito que você gosta. Ponha bem alta a música. Pega uma vassoura. Sai limpar a casa e, ó... Sorria. Muito obrigado por me assistir aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.